E em mais uma semana na fase laranja, Sorocaba tem novos horários de atendimento do comércio. Walter Calles vai contar como é que fica lá os horários agora na cidade. Boa tarde pra você, Walter. Olá, Karina. Muito boa tarde a você e todos que nos acompanham. Sim, com Sorocaba ainda na fase laranja, a Prefeitura determinou novos horários de funcionamento para comércio de rua e shoppings. Um novo decreto dá alternativa para comércio de rua que poderá funcionar ainda com horário reduzido de no máximo 4 horas diárias. De segunda a sábado, das 9 da manhã até 1 hora da tarde ou das 10 às 2 horas da tarde. E abre para os shoppings as atividades aos domingos também por 4 horas. Karina, havia expectativa de que essa semana Sorocaba já estivesse na fase amarela. Tanto que houve reunião da Prefeitura com representantes de bares, restaurantes, cabeleireiros e academias para tratar sobre a retomada. Um dos pontos discutidos é que o atendimento só pode ser por 6 horas e 40% de capacidade de público. Até agora, em Sorocaba, são 10.916 casos confirmados de Covid-19. E o número de mortes chegou a 258. Karina? Obrigada, Walter. E trazer informações direto da região de Sorocaba.